Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty, continuando a nossa campanha no chart de 3 que tem me tirado a paciência, rapaz. Tem me tirado a paciência em alguns momentos aqui pela jogabilidade e dificuldade, sei lá, o problema pode ser só eu também, né? Mas hoje é um novo dia, um novo tempo, de um novo ano que começou, já dizer a música, né? Então vamos lá, a gente tem que pelo jeito atravessar para o outro lado, aí sempre tem um jeitinho, né? O jeitinho é por aqui pelo jeito. E ali em cima tem o que? Me diga, olha ali, eu sabia que tinha um tesouro aqui, porque essas caixinhas não iam estar à toas aqui. Desce aqui, desce a colar. Bora lá, fia! É! Ai meu Deus! Merda! Você está bem? É! Sim, estou ótimo! Yeah! Parece que podemos sair por aquela janela. Temos que achar um jeito de subir. É, tem aqui a parafus... Rebemboca da parafuseta. Se eu colocar um ponto morto, podemos empurrar isso. Aqui, eu empurro o seu manobra. Vai empurrar na subida assim, de boa mesmo? Tá bom. Ah, ela está ajudando, mas mesmo assim, né? O caminhão tem a direção na esquerda? A gente está quase lá. Continua. Você chegou a procurar a chave? Não para! Eu estou empurrando. Certo, não tem firme. Eu vou subir em cima. Aí, eu tenho que colocar para a direita agora. O que você quer mais? Rápido, rápido! Está escorregando! Caraca, velho! Não vou aguentar muito mais! Não entendi. O que ela quer fazer? Meu amigo... Bem, eu vou tentar ver o que tem que fazer aqui, galera. Porque realmente... Eu não estou entendendo... É patavínia nenhuma. Aí... Pulei... Tantas vezes ali... No mesmo lugar. Tem que ir para trás aqui, pelo jeito. O que tem aqui? O que tem aqui? Meu amigo... Aqui não vai. Aqui não vai. Aqui não vai. Ah... Ok. Caraca, velho Ninja Jiraya Meu amigo, Shari Bro Caraca, velho Que cagada Tem que abrir a porta Opa, opa Unha veio Ok Se desse para ficar com as duas, eu ficava com as duas, mas tendo em vista que não dá Bojão de gás, acho que não vou precisar para nada Vou ter que usar a arma silenciada, né? Cara, calma, caraca, velho Caraca, velho Tomei quase nada de tiro e já quase morri Caraca, velho Meu amigo, Charlie Brons, hein Cadê sua arma? Perdeu ele o que, rapaz? Quero munição Opa, opa Matou? Matou, matou, matou Aí Você tá bem? Sim, e você? É, tô ótimo Mesma coisa? É, acho que podemos fazer o mesmo Acho que eu vou pegar aqui uma outra arma, porque tá acabando a munição e não posso usar, né? É, peraí Micro arma 54 tiros, tá bom Tem que empurrar agora o carro? Entendo, os caras chegaram dirigindo, por que que não pode simplesmente ligar o carro, né? Tá bom Aprendi que nos jogos você só tem... Tá escorregando Tá escorregando Opa, 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 você tá escapando Cara, merda, isso é ruim Isso é muito, muito ruim Pro chão Pro chão onde? Esconde, filho Vou jogar granada ali no carro Ganhadinha Sempre bom Ótimo Aqui eu só quero municiones E E Agora acho que vai ter que parar aqui aqui em cima deixa eu ver se tem alguém tem um carro velho ali saiu voando pneu para todo lado olha ali o tesourito a gente tem que passar no maior silencio possível vou tentar né vou tentar pegar isso aqui opa volta volta pior que eu não tenho mais silenciador eu não sei quantos caras tem ali acho que dá para passar sem sem precisar lutar com esses caras eu acho né ai achei um corpo aqui é é o caraca velho eu estou tentando deu nada certo ai galera eu vou ficar em silêncio aqui porque realmente esse jogo me estressa cara esse jogo aqui esse está sendo realmente o mais chato as cenas aqui as partes de luta de tiroteio está muito chato aqui está muito op para o inimigo entendeu está louco cara vai ficar quieto ai graças é nada eds est muitas estes este gerente é oh só, ele fica enroscando em tudo quanto é lugar, cara isso que é o problema ai, miserável caraca, velho que coisa chata mas tudo bem, agora deu certo deixa eu ver só se aqui em cima tem, ó munição eu não sei se eu pego granadeira, porque... acho que eu vou pegar uma granadeira tá com 6 tiros, por quê? porque pode ser que lá tem esses cara com escudão, entendeu? agora eu tenho que ver pra onde que eu tenho que entrar meu amigo Charlie Brown estamos quase lá, é só passar aquele telhado beleza olha aí, o Antonov aí a N sei lá o que se é que é tipo assim, né não desce não desce ei, o que você... o que você tá fazendo? Helena, escuta sabia que você ia tentar alguma coisa assim não por favor vamos ser honestos o tiro é uma chance e um milhão e quando eu quase perdi você... você não vai eu não posso fazer isso de novo pega aquele jipe lá e se manda daqui, tá bom? enquanto você pode você não tem muito tempo vai eu pincere o avião daqui tô até vendo que essa mulher vai vir com jipe todo lá e vai entrar dentro do avião Oxê Caraca Oh, galera Me dá um pouquinho de paz aí Só não põe os caras blindados Aí eu não ligo Só não põe os caras blindados Na minha frente Que daí eu fico chateado O avião já tá andando lá Meu Deus do céu Aí Ótimo Eu não vou conseguir alcançar aquilo ali É Agora que entra o jipe Tô até vendo Meu amigo Charlie Brown Ó que da hora, cara Imaginei Peguei você, vem Ei Deja vu, né? É Foi melhor até o que me de aterrissagem Certo Muito da hora Muito da hora Nessa altura Se fosse uma decolagem normal mesmo O avião já estaria com a velocidade bem maior O avião só tá flapeado numa asa O avião já está voando com a aviação O avião tá voando com o flap abaixada É, os caras não manja muito de aviação nesse jogo não Oh, cadê a arma que tava nas minhas costas? O jogo sempre me trolando, ó Vamos lá Vamos ver o que me espera aqui, cara Eu só espero que não tenha os malditos blindados na minha frente Esses caras tudo blindados são os mais chatos Eita Sempre aqui é um grandão, né? Não, 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 não Vamos falar sobre isso Aê Vai pra cima Isso é grandão Não dá pra jogar o cara lá pra fora? Dica O que que é? Vamos lá Vamos lá Meu Deus Meu Deus Aí lascou Meu amigo Charlie Brown Aí I believe I can fly Eu tô sem munição Esqueci Aí I believe I can fly Tem mais gente atirando ali Aí Atira Deixa eu subir aqui primeiro Aí 69 balitas Contra Aê Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, que era que Oxi Ah, mas aí também, né? Ah tá louco cara tem hora que esse jogo ele tá tirando tirando minha paz cara Ah é meus amigos o jogo realmente é veio para tirar minha paz olha isso cara não dá nem para se movimentar E aí E aí e meu amigo ela lascou ah eu tenho que tentar chegar na caixa aqui meu Deus do céu puxa a cordinha puxa a cordinha E aí Ufa graças a Deus é o problema que você só parou quanto quanto longe do seu destino né Ah meu Deus do céu não tô com nervo disponível para esse jogo ultimamente não cara parte dos tiroteio ali tá realmente 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 eu acho que eu tenho que ir lá no avião né pegar uns para na ver se eu falar que deve ter um infeliz vivo ali que vai começar a tirar em mim é sempre assim né depois eu vou tirar uma foto do boneco que eu tenho da edição de coleção que eu tenho do PS3 e do o anel que vem junto também vem estátua e vem inclusive na na estátua ele tá com essa roupa aí Ah é para quem queria entender a ali a tela inicial do jogo né Sobrou nada Perfeito Lá vamos nós É a prece A grandeza do deserto Pensando que Engraçado né o deserto durante o dia 50 graus ou mais durante a noite chega a bater menos às vezes até abaixo de zero temperatura né porque o o deserto ele serve tanto para refletir o sol então esquenta muito quanto a noite ele não não aquece nada né assim ele simplesmente fica gelado negócio muito estranho né e você ter dois climas tão diferentes no mesmo lugar né aí eu tenho que disfarça eu tô achando que é cutscene cara meu amigo cheiro eu não sei nem para que lado que eu tinha que fazer ele andar e aí ele para ali então deve ser para cá e é eu sei lá eu tentei aqui agora ver um vídeo ali para ver para onde tem que ir que ver que vai chegar na ponta ali ele vai parar de novo a lá a nossa cara que coisa chata que coisa chata e o pior que a câmera fica movimentando sozinha então você não consegue ter um uma visão direita ali do que que você tem que fazer para onde você tem que ir ah finalmente ah doido acho que não está muito bem não Deve ser visão da cabeça dele, né? Lógico. Eu não sei se é posto não, filho. Ok, eu vou puxar pra cima. Deve ter um corpo lá dentro. Tanto fácil tá gelado ou não. Puta merda. Ah, merda. Leva a bolsa pelo menos. Se achar algum outro lugar, né? Você deve tá brincando. Tá de brinquedo, Shichimi? Ali tem um cántaro ali. O que foi? Você não sabe o que é cántaro? Aquilo ali é um cántaro. Na bíblia fala muito sobre esses cántaros e os... Cântaro nada mais é que um lugar pra você guardar... Água. Eles guardavam vinho também. Eita, que negócio tá feio aqui, hein? Tudo bem. Onde você tá, Sully? Onde você está? É, filho, ele tá lá... Longe. Ah, para, Neide. O que é essa? Essa é a Órion. Lá está a Ursa Maior. Merda. Eu devia ter ido pra Marinha. Pois é. Eu não sei... Com quem eu tô falando. Eu tô exausto. Ele tá enxergando já o Sully ali. Sully. Graças a Deus. Vamos ver só. Eu sei que o vídeo já tá um pouquinho mais longo do que o normal, mas... Ainda vou ter que fazer vários cortes. Vááááários cortes no vídeo. Mas mesmo assim eu acho que vai ficar com mais de 40 minutos. Que porra é aquela? Vê só se a gente acha alguma coisa aqui, aí eu... A gente já acaba o vídeo e continua no próximo. Meu amigo. É só não parar. É só não parar. É filho, o problema é que você não dá... Esses são estas que se agarram. Que galhos brotam de um entulho rochoso. Espera um pouco. Filho do homem, tu não podes dizer ou supor. Espera, espera. Apenas existe sombra sob a rubra rocha. Aí estou um poço. Onde o sol reflete e a árvore morta não proveia abrigo. O grilo não conforta. E não há na pedra seca só algum de água. Voltou do mesmo lugar. Mas que droga, estou andando em círculos. Merda. Forra... Porra licita. Burro... Porra rindo... Bem, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui No próximo a gente continua exatamente deste momento Beleza? Valeu, até o próximo vídeo e paz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho